Olá, para você que não perde um show, confira agora o Agente-se. Tem diversas opções musicais e além disso, exposição. Nesta quinta acontece mais uma edição do Música e Vinho, na Pinacoteca Benedito Calixto. Para este encontro, o músico convidado é Newton Zago, que se apresenta no Melhor Estilo Piano Bar. A Orquestra Sinfônica Municipal de Santos se apresenta ao lado da cantora santista Babi Mendes. A intérprete cantará clássicos do jazz a músicas brasileiras, sobre regência do maestro Luiz Gustavo Petri. O músico Dani Romano faz show de lançamento do seu quarto álbum. No espetáculo, o cantor também apresenta outros trabalhos, como os três CDs anteriores. Após dois anos, a cantora Ana Carolina volta a Santos, só que dessa vez com o show AC. Não deixe de garantir seu ingresso com antecedência. Até este domingo, dá para conferir a exposição Todos os Santos Jogam. São três salas temáticas que retratam a ligação da religiosidade com o futebol. E aí, você gostou das sugestões? Então acesse bocnews.com.br agente ou bocnews.com.br etc. E fique por dentro de diversas programações regionais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.